Bom dia pessoal, vamos dar início a mais uma aulinha, bora animar pessoal. Pessoal, hoje nós vamos pintar esse caixinho de uva com duas folhas, tá? Vou explicar para vocês passo a passo, vou tentar explicar de um jeito mais fácil, tá? Vou tentar pessoal. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um sombreadinho aqui em volta dessa uva, só que eu não coloco clareador ainda, eu vou colocar na hora que eu dar início na pintura da uva, das folhas. Então, bora animar pessoal. Vou usar essa broxinha de maquiagem para fazer o sombreadinho, estou usando um pratinho aqui do lado, um paninho velho e um copo com água. Esse copo com água para nós ir lavando o pincel, tá pessoal? Tô explicando para as meninas que nunca pintou, que não sabem como que começa, né? Então, bora animar gente. Ó, vou passar um sombreado, vou passar esse sombreado aqui ó, o azul hortência. Ó, fazer um sombreadinho bem levinho. Eu tô gostando gente, de fazer com a cor mais clarinha, tá? Ó, que lindo esse azul, azul hortência. Ó, tira o excesso no pratinho, viu pessoal? Tira o excesso e bora animar. Vamos fazer gente. Essa uva é simples e rápida, vocês vão gostar gente. É muito fácil, ó, tirar o excesso aqui no pratinho, porque senão fica muito forte a cor, né? Sombreado. Sombreadinho, vai ficando bonito. Pessoal, minha pintura é simples, é para iniciante. Ó, vambora animar gente, vamos fazer. Ó. Ó. Tô tentando pessoal, explicar assim, para vocês entenderem melhor, bem assim, para quem nunca pintou, né? Tentando explicar. Vamos fazer essa uva passo a passo. Hoje eu não vou pintar ela, gente, tudo de uma vez. Assim, igual eu faço. Eu faço um fundo tudo de uma vez. Hoje não. Hoje nós vamos pintar uva por uva, tá? Por isso que eu nem pus mais desenho aqui, para vocês entenderem certinho, né? Vamos fazer passo a passo essa pintura, né? Vocês veem que não tem segredo. Pintar folha não é difícil. Vou explicar bem, bem com calma para vocês, para vocês entenderem que não é difícil, tá? Minhas amigas falam, nossa, Meire, é difícil demais. Eu falo, não, não é não. Então, vocês querendo, vocês faz. Não, pessoal, não é difícil. Ó, um sombreadinho aqui. Ó, no pé das folhas. Aqui também vai. Tá vendo, gente? Não vou pôr muito sombreado, não, tá? Vou pôr só um pouquinho. Ali em cima nem vou pôr, gente, porque já tem esses cabinhos da uva, né? Esses detalhes ali. Não vamos colocar, não, tá? Ó, só um pouquinho aqui. Aqui do lado. Ó, é bem facinho, tá? Já fez o sombreadinho. Agora, nós vamos passar o clareador nas uvas e começar nelas. Vou lavar o pincel, gente, rapidinho, tá? Ó, pra mim passar o clareador na uva, passei rápido, pra não ficar longo o vídeo. Eu lavei a broxinha, essa broxinha de maquiagem. Vou passar tudo aqui, o clareador, rapidinho. Aí vai ver, é muito rápido. Tá? Ó, gente, clareador, ó, rapidinho. Ó. Eu gosto clareador, gente, já acostumei. Mas, aqui a pintura corre melhor, né? Ó, vocês vai ver, fica lindo. Ó, pessoal, ó. Ó, já passei tudo o clareador. Eu não vou passar nas folhas agora, senão ela vai secando. Vai secando enquanto eu tô pintando a uva. A uva tá por baixo das folhas. A folha tá por cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar primeiro a uva, depois as folhas. Entendeu? Agora, bora animar, né, gente? Vamos fazer nossas pinturinhas. Deixa eu ver, eu vou pegar o pincel número 6. O pincel número 6, ele é bom pra fazer as uvas. Ó, o pincel número 6 da Tigre, referência 815, pessoal. Ó, então, o que que eu vou fazer? Já passei o clareador? Agora, eu vou usar, gente, eu vou usar o marfim. O marfim é pra dar a luz pra uva, pra ela não ficar totalmente escura. Então, nós vamos passar um pouquinho de marfim. Ó, rapidinho. Vocês vão ver que pintura rápida e fácil. Marfim. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, pessoal. Ó, ó, vou usar de um lado, pessoal. De um lado, eu vou usar o marfim, ó. Não vou passar na uva inteira, não. Ó, ó. 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 De um lado, eu vou usar o marfim. Ó, rapidinho, gente, ó. De um lado, marfim, ó. De um ladinho da uva, eu vou escolher um lado aqui e vou usar. Vou usar o marfim e passar do ladinho aqui da uva, ó. Ó, tá vendo? Ó, esse ladinho de cá passa o marfim, ó. Ó, não é difícil, gente. Gente, é facinho, ó. Ó. Ó, vamos fazer junto, gente. Essa uva, ó. Vou com o marfim, ó. Vou passar nela todinha, gente. Ó, de um ladinho. Ó. Roda o pincel. Ó, um ladinho. Outro ladinho da uva. Ó, gente. Pra eu animar vocês, tá? Vocês falarem, não é difícil, eu vou fazer. Vocês vão gostar, gente. Gente, pano de prato vende tudo, gente. Não tem como nem vocês guardar. Vocês conseguem, gente. Faz pra vender. Vocês vão animar, pessoal. O povo gosta porque é uma coisa barata. Eu fazia tela, pessoal. Eu pintava tela pra vender. Só que aí eu desanimei. Eu parei. Porque tela sai muito caro. A pinta, como é que fala? A tinta de tecido é mais barata. Então, não tem como você vender um pano de prato barato. Agora, vender tela barato, não tem jeito. A tinta é cara. E também, pessoal, fica mais... A tela é cara. Tem painel. O painel é mais barato, né? Que não vai moldura. Mas a tela vai moldura. Tem gente que quer com moldura já prontinha, sabe? Eu vendi muito tela. Agora, eu peguei e desanimei. Falei, vou ficar só no tecido mesmo. Aí, eu prefiro. Mas eu vendi muita tela, pessoal. Tem um tempinho já que eu parei. Já tem um tempinho bom. Sabe? Eu falei, não, vou ficar na pintura de tecido. Que é uma coisa que sai mais barata pra gente. O tecido é barato. A tinta é mais barata. Você entendeu, gente? Mas a tela também vendeu bem, pessoal. O povo gosta. Só que sai muito caro. Aí, você fica aqui com aquela tela parada, sabe? Fica parado muito tempo. Você demora a vender. Ó, pessoal. Ó, tá vendo? Aqui é o marfim do ladinho, ó. Vai ser a luz, tá? Ó. Vamos fazer essa uva passo a passo, tá? Ó. Ó. Vocês vão ver que era assim que fica, gente. Ó. Já passei marfim, né? Peraí, pessoal. Deixa eu tirar essa tinta daqui. Senão... Ela cai ainda. Derrama aqui no meu pano. Ó, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Vou lavar o pincel. E nós vamos passar a cor uva agora. Vamos escurecer essa uva, né? Ó. Vou usar essa cor. Cor uva. Pincel número 6. Tá? Vocês vão ver, gente. Que facinho que é. Vocês vão falar... Ah, eu vou fazer também. É muito fácil. Ó. Vem com a tinta uva. Agora eu vou começar daqui de baixo pra cima. Ó. Vamos começar, gente. Ó. Roda o pincel. Põe um pouquinho de cor uva. Ó. E vai puxando, ó. Não cobre tudo, gente. Não precisa cobrir tudo, tá? Ó. Vendo? Vamos aqui também, ó. Ó. Tá vendo, gente? Que facinho. Ó. Ó. Ó, gente. Tá entendendo? Ó. Vem com o pincel aqui. Com a tinta uva, vocês vão rodar o pincel e misturar essa tinta, ó. Dá uma misturada. Tá vendo? Ó. Não cobre tudo, tá? Dá uma misturada. Vamos de novo. Vem aqui. Roda o pincel. Mistura. Tá vendo? Se quiser pôr menos tinta também no pincel, gente. Ó. Aqui também. Ó. Ó, pessoal. Ó. Ó. Ó, tá vendo? Não é difícil, viu? Ó, vem aqui, roda o pincel, mistura a tinta, tá vendo? Aqui ficam uns buraquinhos, tá vendo? Nesses buraquinhos, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a cor brigela, preenchendo, não precisa nem levar o pincel, gente. Ó, tô com a cor brigela, eu vou tampar esses buraquinhos, gente, pra ficar escurinho lá, que é o fundo, é lá atrás das uvas. Deixa eu, não vou nem usar esse pincel, gente, eu vou usar o mais fininho. Ó, que gracinha, ó. Esse pincel aqui é o número zero da Tigre, tá? 815 a referência. Ó, bate aqui no pratinho, tô com a cor brigela, o que que eu vou fazer? Eu vou vir tampando esses buraquinhos, ó. Tem esses buraquinhos aqui, ó. Agora aqui, ó. E aí E aí E aí Aqui é onde fica que eu tenho os espaços, tá? Ó, já tampei tudo com a corvinha, viu que legal? Não demora, né, pessoal? Muito rápido. Agora, pessoal, vamos continuar na uva. Já fiz aquele, já tampei tudo ali. Agora, vamos embora, vamos fazer. Continuando com a cor uva. Agora, peguei a cor uva no cantinho do pincel. Ó. 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 Amém. 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 E aí, pessoal, ó, tá vendo? Tá acabando já as uvinhas, ó. Ó, vou explicar certinho, tá? Já passou, né? Aí, ó, não cobrir tudo mais assim, tá? Pra dar uma luz na uva, pra ela não ficar totalmente escura, tá? Ó. Ó. E aí, pessoal, tá gostando da uva? Tá achando difícil? Vamos animar, né, pessoal? Vamos fazer nossas uvinhas, vamos fazer nossas pinturinhas. Ocupar nossa mente, pessoal. Legal, né, pessoal? Aí, gente, que gracinha, tá vendo? Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pouquinho do branco, tá? Acho que vocês vão gostar. Ó. Vocês achar que eu coloquei muita tinta, vocês podem colocar menos. Aí, vocês olham o que que eu coloquei muita tinta, se eu coloquei muito marfim. Aí, vocês falam, ah, vou colocar menos. Tá? Ó, a cor uva. Essa cor é bonita, né, pessoal? Eu gosto. Ó, pessoal, cada um tem um jeito de pintar. Mesmo que vocês põem as mesmas cores que eu coloquei, não fica igual, né, pessoal? Cada um tem o seu jeitinho de fazer. Então, não fica igual, gente. Não tem como. Entendeu? Mesmo que vocês coloquem as mesmas cores, não fica igual. Não é, pessoal? Então, agora vamos usar o branquinho. Vamos... Gente, eu vou... Eu vou vir com um pouquinho de brigela passando aqui nos cantinhos, tá? Pouquinho, ó. Vou usar pouquinho, ó. Ó, pincel número zero, né? Ó, vou vir contornar nela. Um pouquinho de brigela. Ó. Gente, o segredo da pintura é misturar também a tinta, tá? Ó. Vocês têm que misturar, tá? Ó. Ó, vai de um ladinho só. Ó. 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 Ó, tô com um pouquinho de brejela, ó, bem do ladinho. Ó, tá vendo? Ó, escureci, ó, tá vendo? Ó, aqui é a cor brejela, tô escurecendo, tá vendo? Ó, ó, vamos de um lado, escurecendo. Ó, pessoal, eu vou aqui fechar a porta, porque senão o passarinho entra aqui dentro, peraí, pessoal. Ó, ó, ó. Ó, ó. Eles entram dentro de casa, eu esqueci de fechar a porta, depois eles não dão conta de sair. Já fechei. Ó, aqui, gente, ó, agora eu vou escurecer essa aqui, ó. Ó, vem aqui no cantinho, ó. Ó, vamos escurecer, ó. Ó, pessoal, ainda tem um pouquinho do... dá pra ver um pouquinho do marfim, né, pessoal? Ó, tá dando pra ver, eu não cobrei tudo, não. Ó. Vou escurecer só do ladinho da uva e depois mais clareia. Ó, tá vendo? Ó. O segredo é misturar a tinta, tá, gente? Ó, é rapidinho, pessoal, tá acabando. Não vai demorar, não. Ó. Vem no ladinho. Ó. Vamos escurecer, né? Vamos escurecer. Escurecer do lado. Aí, a tinta tá molhadinha, ela mistura bem, tá vendo, gente? Ó, ó. Vai pouquinho a tinta, vocês percebeu? Ó, ó. Não coloca muito, tá? Ó. Ó. Tenta cobrir todos os espaços, viu, gente? Que fica, assim, no meio das uvas, sabe? Não fica aquele espaço. Ó, tá vendo esse branquinho aqui? É um espaço que tinha. Aí, vocês podem preencher com a cor... Essa cor aqui que eu tô usando. Tô usando gregela. Tô usando gregela. Tá vendo? Ela é mais escurinha, ó. Ó. Mistura. Mistura. Ó. O segredo é misturar a tinta, tá? Ó. Ó. Viu, gente? É facinho, ó. Tem segredo. Ó. Bora animar, gente. Vamos fazer. Ó, gente. Que legal. Tá vendo? É rápido, vocês viram? Não demora tanto, não. Ó. Escurece, né? Essa ovinha, ela tá lá por trás. Vamos escurecer ela. Ela tá lá atrás, ó. Viu? Ó. Vamos escurecer essa aqui também. Ela tá lá atrás. Essa aqui tá por baixo da folha. Ó. Ó. Deixar ela mais escurinha. Gente, tá bom, né? De tacar cor uva, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos jogar um pouquinho do branco. Tá entendendo, pessoal? É passo a passo, pessoal. Gente, essa cor escura aí que onde esbarra. Tá dando pra ver, gente? Aqui, ó. Onde esbarra, ó. Tá vendo? Mas é assim mesmo. Agora, nós vamos usar o branquinho. Eu gosto de usar o branco enquanto a pintura tá molhada pra misturar. Tá? Aí, vocês fazem do jeito que vocês acharem que vocês... Fica melhor, né, gente? Cada vez vocês falam, ah, vou esperar secar um pouquinho pra jogar o branco. Porque tem gente que não gosta de colocar o branco agora, porque a pintura ainda tá molhada, né, pessoal? Ó, gente. Um pouquinho do branco, tá? Ó. Tô com o pincel número zero. Ele é pequenininho. Ele é bom fazer isso. Ó. Da tigre, tá? Ó. Agora, o que que vocês fazem? Vocês batem o pincel aqui no pratinho pra tirar o excesso. O que que nós vamos fazer? Nós vamos jogar o branquinho. Vamos jogar um pouquinho só do branquinho. Ó, o que que nós vamos fazer? Ó. Dá uma batidinha. Viu? Bate o branquinho aqui. Ó. No rumo que ficou o marfim. Aí, vocês dão uma espalhadinha, tá? Pouquinho, tá vendo? Ó. Essa é a claridade que nós vamos dar na uva. Pouquinho. Agora, aqui também, ó. Bate o pincel. Pouquinho. Ó. De um ladinho. Mistura o branquinho, tá? Ó. Misturou, tá vendo? Vai pouquinho branco. Peguei mais branco. Vou lá no pratinho, bati pra tirar o excesso. O que que eu vou fazer? Vou bater o pincel aqui com o branco pra dar uma claridadinha. Mas é pouco. Ó. Mistura. O segredo é misturar, né, gente? A tinta, né? Ó. Bate o pincel. Ó. Bati o pincel. Dá uma misturadinha, né? Pra dar claridade. Viu? Aí que legal, tá vendo? Agora, de novo. Bate o pincel. Ó. Vamos bater esse pincel. Ó. Bateu o pincel. Aí, gente, ó. Mistura. O segredo é misturar, tá vendo? Ó. Ó. Só de um ladinho. Não precisa ir na uva inteira, não, tá? Ó. De novo. Vamos. Ó. Vem aqui, gente, ó. Ó. Batei o pincel. Mistura. Ó. Pouquinho. Vamos pôr bem pouquinho. Misturar, tá? Vou ficar agora. Ainda achei que ficou meio branco, né, pessoal? Pode ser menos. Ó. 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 Eu sou exagerada pra jogar a tinta. Viu, pessoal? Deixa eu tentar misturar ela mais, tá? Ó. 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 Pegar mais um pouquinho de branco. Ó. Pode ser menos. Não precisa ser isso tudo também, não. É pouquinho, viu, gente? É porque eu tá com muito. Ó. É menos branquinho. Aqui, tá vendo? Mistura. O segredo é misturar, tá? Tinta, tá? Ó. Vem no rumo do marfim. Ó. Com branco, ó. Ó. Sobrou o marfim. Dá pra ver, né? Ó. 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 Bate o pincel de novo. Vamos misturar essa tinta, né? Ó. Aqui também. Ó. Passa a passo. Vamos fazer essa uva. Ó. Vem cá. Mistura a tinta. Deixa sempre um lado pessoal mais claro e um lado mais escuro, tá? O segredo é esse. É a luz e a sombra, tá? Vamos fazer. Aqui, ó. 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 Tá vendo? Ó. Vem. Ó. Aqui eu taquei muito branco, tá? Tá vendo, gente? Não é difícil. Não é difícil. Vamos animar. Ó. O branquinho. Deixa eu tirar isso. Não sai, tá vendo, pessoal? Só se jogar a cor escura agora. Ó. Deixa eu agilizar aqui. Ó. Viu? Ó. Ó. O branquinho. Mistura. Mistura. Ó. Viu? Não é difícil. Aqui. Ó. Mistura. Um ladinho da uva tá mais escuro, o outro lado tá mais claro, tá? Ó. Agora do outro lado. Ó, gente, ó. Bate o pincel. Mistura. Bate o pincel. Ó. Mistura. Aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Já tá secando a tinta, tá vendo? Ó. A tinta seca rápido, quando tá calor, pessoal. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Deu pra entender, gente? Ó. Um ladinho mais claro, o outro lado mais escuro. O segredo é misturar a tinta, né? Ó. Ó. O segredo é misturar a tinta, tá? Ó. Vocês vão fazer pra animar. Essa uva tá viradinha, ó. 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 Aqui eu coloquei muito branco, tá? Eu coloquei muito branco, vou escurecer essa uvinha, tá? Rapidinho. Eu escureço ela. Ó. Nem lavei o pincel, ó. Não tem problema. Pega um pouquinho. Tá muito clara. Ó. Mas o que você vai achar, assim, que tá mais clara, pode... Ah, eu vou cobrir um pouco esse branco. Entendeu? É só pôr um pouquinho branco, né, gente? Tá bom, né, pessoal? De branco, de cor uva. Entendeu? Ó. A uvinha é isso aí, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pra folha. Vamos fazer essa folha. É rapidão essa folha também. Não é demorado. Vocês vão gostar. É muito rápido. Ó, pessoal, cada um tem um jeito de pintar, né? Isso é igual eu falei pra vocês. Vocês vão pintar da mesma cor, não vai ficar igual. Não fica, pessoal. Se eu pintar outro caixa de uva, vai ficar diferente. Não fica igual, gente. Não fica igual. Não sei por quê. Eu já fiz caminho de mesa, pintando de um lado e do outro lado o mesmo desenho. Só que se você olhar certinho, você vê que ficou diferente, né? Ó. Vamos embora animar, gente. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos jogar o clareador nessas duas folhas. Ó, clareador. Vamos jogar. Peguei a broxinha de maquiagem. Ela é muito boa pra fazer isso. Ó. Ó. Clareador. Vamos fazer. Clareador, tá? Ó. Passa na folha todinha. Clareador. Pode pôr bastante, gente. Clareador é... Pra pintura misturar melhor. Pra tinta, pincel correr. E fica bonito, né, pessoal? Ó. 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 Gente, agora o que é que eu vou fazer? Já passei o clareador. Nós vamos usar agora... Vamos usar o verde pistache. Vamos usar o verde pistache. Vamos fazer essa folha mais clarinha, tá? Vamos fazer ela mais clarinha. Vamos fazer ela ficar legal. Peraí, gente. Eu acho que eu vou usar... Eu vou usar essa broxinha aqui pra... Ó. Vou usar o verde pistache. E vou usar essa broxinha. Porque pinta bem rápido. Ó. Ó. Olha que rápido, ó. Não precisa cobrir tudo, tudo, tudo assim na volta. Deixa um espaço, assim. Pra vir com outra cor, pessoal. Deixa um espaço. Não precisa passar nela toda, tá? Assim, pode passar, mas deixando um espaço pra nós ver com outra cor. Ó. Vamos fazer essa folha junto. Ela é muito fácil. É muito fácil, pessoal. Vocês vão gostar. Vou pegar aqui mais verde, pessoal. Mais verde em pistache. Ó. Ó. Tá vendo? Tô deixando só um espacinho, ó. Em volta, ó. Não tô cobrindo tudo, tá? Não vou cobrir tudo a folha. Deixa um espaço pra gente jogar uma cor mais escura em volta, tá? 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 Tá vendo, pessoal? Não é difícil, ó. Já cobri. Já joguei o verde pistache, ó. Pronto. Chega de verde. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar em volta dessa folha. Deixa eu lavar esse pincel aqui. Gente, aí nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar o pincel mais fino pra trabalhar em volta. Pera aí. Vou pegar esse pincel aqui, gente. Deixa eu ver. Número 6. Número 6. Vai dar certo. Ó. Número 6, tá? Vamos pegar esse pincel da tigre. Número 6. Referência 815. Bora animar, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar o verde pântano pra fazer o recorte da folha, tá? Eu vou jogar no escurinho. Depois, nós já vamos jogar em volta uma cor escura também. Pera aí. Verde pântano. O que é que você vai fazer, gente? Você vai fazer isso aqui. Segue o risco da folha. Ó. Verde pântano. Ó. Segue esse risco aqui da folha, tá? Vocês acompanham o risco. Ó. Vamos acompanhar esse risco. Tá? Tira o excesso do pincel. Dá uma puxadinha na tinta. Não pode largar assim, tá? Vocês vêm cá e puxam pra cá, ó. Puxa, tá vendo? Ó. Vem misturar a tinta, tá, gente? O segredo da pintura é vocês misturarem a tinta. Bom, tá vendo? Mistura, gente, ó. Ó. Vamos misturar, tá? O segredo da pintura é misturar a tinta, tá vendo? Na hora que mistura, ela muda. Ela vai mudando, ó. Viu? Que bonito que fica. Vai misturando, né? Agora, antes que que seca, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Porque quando a tinta tá molhada, é melhor, viu, gente? De misturar, tá? Ó. Vem aqui no rumo do risco. Vem aqui no rumo do risco. Ó. Ó. Essa folha é fácil de fazer, pessoal. Tem muito jeito de fazer ela, tá? Só que nós vamos fazer assim, tá? Ó. Tira o excesso. Vamos misturar, tá? Tem que aproveitar enquanto a tinta tá molhada. Vamos misturar essa tinta. Ó. Vamos misturar ela. Vem com o excesso, espalhando. Pode espalhar pra cá. Ó. Espalha um pouquinho pra cá. Fazer uma sombrinha aqui, ó. Também, ó. Ó. Espalha. Tá vendo? O excesso você vai espalhando, gente. Viu? Ó. Gente, tá dando pra entender? Você está achando difícil? Está achando fácil? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar em volta da folha. Eu ia fazer em volta primeiro, mas eu falei, não, vou puxar aqui, porque aproveitar que o verde pistache ainda estava molhado pra misturar com o verde panto. Esse aqui é o verde panto. Agora, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, ó. 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 Esse aqui é o caramelo. Nós vamos usar o caramelo e o pincel número zero. Esse pincel aqui é o número zero da tigre. Da tigre também? É. Da tigre. Tá meio coberto aqui. Meio tampado o nome, né? Tigre. Pincel número zero. Ó. Peguei um pouquinho do caramelo. Nós vamos trabalhar em volta dessa folha. Ó. Ó. Aí, pessoal, vocês vão fazendo assim, ó, em volta, ó. 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 Vem, volta, ó. Ó. Ó, tá vendo? O que é que vocês vão fazer agora? Agora, gente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que puxar esse caramelo pra dentro da folha. Ó. Passei bem grossinho, gente, ó. 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 Passa bem grossinho assim, pessoal, ó. 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 Passa bastante tinta assim, ó, em volta, ó. Deixa bem, sabe, pra vocês contornar, ó. 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 Não coloque... Vocês viram que eu deixei um espaço aqui, ó? Deixei um espaço aqui. Deixei um espaço aqui. Por quê? Eu vou pôr outra cor ali. Vou pôr o verde planta. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos misturar. Ó. Vamos puxar, ó. Tô com o pincel número zero, da Tigre, referência 815. Esse pincel, ele é número zero, só que ele não é igual esse aqui, gente. Ele é porque é outro jeito, tá vendo? Esse é número zero, referência 308. Da Tigre também. E esse é da Tigre, referência 815. Aí, vocês viram que é diferente? Ó. Agora, o que é que nós vamos fazer, gente? Ó. Nós vamos puxar, ó. 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 Vamos misturar, tá vendo? Vem aqui no rumo do risco, puxando pra dentro da folha. Ó. Puxa pra dentro da folha. Ó. Ó. Puxa pra dentro da folha, ó. E vai misturando, tá? Mistura, tá? O segredo é misturar a tinta. Ó. 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 Ó, gente. Mistura a tinta, tá? Ó. 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 O segredo é misturar, tá vendo? Ó. 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 Tá vendo? Ó. Ó. Vou jogar mais, gente, ó. Ó. Mais um pouquinho de caramelo em volta da folha. Esse pincel aqui é mais grossinho, é melhor. Eu passei com aquele ali fininho, mas é melhor usar esse. Esse aqui é melhor pra fazer essa voltinha aqui. Ó. Tem que deixar um espaço ali. Ó. 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 Vamos misturar a tinta, tá? Vamos animar, né, pessoal? Vamos fazer, né? Ó. Aqui, mistura, mistura, mistura. Pegar mais um pouquinho de caramelo. A gente tem que tentar cobrir o risco. O risco do carbone, pessoal. Ó. Tá vendo? Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do verde pântano. Ó. Nem pego o pincel, porque essa folha era tudo misturada, as cores. Ó. 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 Vai misturando a cor, tá vendo? Vamos misturar. Vai puxando as cores, sim, pessoal? Vai misturando. Tá vendo? Ó. Ó. Agora, vem com o verde pântano, né, de novo. Vem, vamos fazer esse cantinho aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Tá ficando legal? Vocês estão gostando, pessoal? Gostando das folhinhas? Ó. Gente, agora o que nós vamos fazer? Aqui vai um pouco de marfim. Um pouquinho. Não vai muito, não, tá? Vamos lavar esse pincel. Vamos fazer essa folha. Cadê, pessoal? Marfim. Marfim. Gente do céu. Ó. Marfim. Pouquinho de marfim. Ó. Marfim que é aquele mesmo pincel, tá? Com o número zero. Ó. Pouquinho, gente. Ó. Do lado de cá, ó. 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 Viu? Ó. Ó. Olha aqui, pessoal. Ó. Marfim. Marfim. Tá vendo, gente? Que legal. Ó. Deixa eu tacar mais um pouquinho aqui, tá? Ó. Dá uma misturada. Não pode deixar parada. Vamos misturar essa tinta. O segredo é misturar, né, pessoal? Vamos misturando. Ó. Aqui também. Vocês viram que legal? Tá gostando, pessoal? Tá dando pra entender? Agora, gente, vamos passar pra essa folha de cá, tá? Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou contornar essa folha. Eu vou começar aqui, tá? Ó. Vamos contornar essa folha. Ó. Ó. Vamos contornar. Ó. Ó. Ó, pessoal. Vamos contornar nessa folha. Vamos jogando mais um... Esse aqui, pessoal, é o verde pântano, pessoal. Verde pântano, tá? Vamos contornar aqui também um pouquinho com o verde pântano, tá? Ó. Contorna e já vai puxando, tá? Ó. Agora de cá. Vamos jogar de cá também. Não fica igual, né, pessoal? Não vai ficar igual. Vai ficar um pouquinho diferente. Gente, mas é assim mesmo. Tá? É assim mesmo. As folhas não vai ficar igualzinha, idêntica, né? Vai ficar um pouquinho diferente, mas fica legal. Agora, gente, eu vou lavar o pincel e vou jogar o caramelo, pessoal. Vou jogar o caramelo agora, tá? Ó. Ó, caramelo. Ó, gente, vocês veem que o caramelo aqui não volta. Ó, eu vou com esse pincel aqui agora, porque aquela hora eu passei o fininho, não adiantou. Tive que vir com esse aqui. Ó. Ó, pessoal. Ó. Vamos rodando o pincel, ó. 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 Aqui, vocês seguem aqui. Ó, o risco. Vamos tentar cobrir o risco, né, gente? Ó. As cores tem que misturar. Vamos misturar essas cores. Ó. Ó. Tá vendo, gente? Vai misturando, ó. 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 Ó, pessoal. Vamos misturar essas cores. Tá vendo que legal? Ó. Tá vendo? Vamos jogar caramelo agora nessa folha aqui também, ó. Ó. Desse lado aqui da folha, ó. Ó. Ó, gente. Vamos tentando misturar as cores, né? Ó. Vem aqui. Ó. Aí joga mais tinta. Ó. Meu Deus. Olha que bem que vai virando. Olha que legal. Olha que legal. Olha que, pessoal. Que legal. Vai ficar legal, né? Ó. Ó. Ó, gente. Na hora de contornar, vocês têm que tampar o risco, viu, pessoal? Vocês tentam tampar o risco, tá? Ó. Vão tampando o risco e puxando. Tá vendo? Eu tô com esse pincel mais grosso porque o fininho ali não deu muito certo, não, pessoal. Tem que ser um pincelzinho mais grosso. Tá? Ó. Agora, pessoal. Esse aqui é o número zero, mas ele é mais grosso que aquele ali. Aquele ali é muito fininho. Ó. Contorna aqui, pessoal. Vai contornando aqui, ó. No rumo do risco. Ó. Vem daqui, pessoal. Ó. Ó. No rumo do risco, tá? Ó. 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 Ó aqui, pessoal. Ó. Ó. Vai no rumo do risco. Ó. Tá vendo? Tem que tentar, pessoal, tampar o rumo que ficou o risco, sabe? Senão fica feio. O risco de carbono, pessoal, ele é difícil de tampar. Mas tem que tacar bastante tinta no rumo do risco. Tá? Aí, ó. As tintas, vocês percebeu que tem que misturar? Tem que misturar, tá? Ó. Aqui, ó. Deixa eu fazer essa voltinha aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Vamos tampar no risco, né? Ó. Ó. Agora, gente, eu vou jogar o marfim, tá? Jogar o marfim aqui na folha, viu? Jogar o marfim, vai ficar bonito. Ó. Tem hora que tem que trocar de pincel, viu, gente? Porque tem hora que não dá certo. O pincel é muito grosso, tem o pincel mais fino, né? Aí, vocês jogam. Eu uso o pincel que vocês achar que dá mais certo, tá? Eu usei aquele fininho, achei que ele não deu muito certo. Aí, eu troquei. Ó. Agora, do lado de cá. O branco... O marfim, tá? Ó. Ó. Aí, pessoal. Mistura, tá? Tem que misturar. Não pode jogar a tinta e largar a parada, ó. Ó. Mistura, tá vendo? Ó. Tá vendo, pessoal? Que legal. Ó. Aí, gente. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom de marfim? Ou joga mais? Deixa eu ver, pessoal. Precisa jogar mais. Tá olhando aqui a claridade. Ah, pessoal. Vou fazer uma gotinha de água escorrendo aqui em cima da uva. Vai ficar legal, né? Vamos fazer uma gotinha pra cair em cima da uva? Vai ficar bonito. Vocês vão ver. Que legal. Deixa eu ver aqui que cor que eu usei. Ah, o verde pântano. Tá vendo, gente? Ó. Pincel número zero. Vamos fazer uma gotinha aqui, ó. Ó. Pega o verde pântano. É a cor mais escura que eu usei na folha, né? Aí, nós vem aqui, ó. Eu vou fazer uma gotinha aqui e vou fazer uma aqui. Ó. Aqui, vocês veem com o verde pântano. Ó. Essas gotinhas aqui vai escorrer pra cá. Pera aí. Ó. Vem com o verde pântano aqui e aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Gente, tá dando pra ver? Ó. Vem com o verde pântano escorrendo. Escorrendo. O que vocês veem? Escorrer não. Esfumaçando. Ó. Ó. Eu quero fazer a uvinha. Eu quero fazer essa gotinha escorrendo na uva, pessoal. Eu acho que vai ficar legal. Ó. Essa gotinha vai vir pra cá, pessoal. Ó. Essa gotinha vai vir assim, ó. 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 Ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir aqui. Ela vai vir aqui. E ela vai cair aqui na uva, ó. Ela tem que vir aqui, ó. Ela vai cair aqui, ó. Tá? Então, vamos tentar fazer ela. Pegar o branquinho, gente. Ó. Esfumacei aqui. Vocês viram, né? Ó. Marquei aqui com o pincel, né? Marquei. Agora eu venho com o branco. Ó. Ó. O branco e o pincel número zero. O que é que nós faz? Aqui, ó. Ó. Fazer a gotinha, ó. Ó. Viu, pessoal? Ó. A gotinha de água tá escorrendo, ó. 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 Vai vir aqui, ó. Ela vai descer aqui, ó. Ó. A gotinha tá escorrendo. Ela vai cair aqui em cima dessa uva aqui, ó. Ó. Ela vai cair aqui, tá? Vamos fazer? Ó. O que é que eu vou usar? Eu vou usar o... O brigela. Um pouquinho da cor brigela. Ó. Um pouquinho da cor brigela. Ó. Um pouquinho da cor brigela. Que é a cor mais escura que nós usamos aqui na uva. O que é que nós faz? Nós vem aqui. Faz assim. Uma voltinha aqui. Outra voltinha aqui. Esfumaça pra lá. Com o pincel número zero. Ó. Esfumaça aí. Tá vendo? Ó. Bem de levinho. Ó. Viu? Agora vem com o branco. Limpa o pincel. Pega o branco. Tá? Pega o branco. Vem aqui, pessoal. Ó. 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 Viu? Ó. Ó. Põe uma gotinha. Essa aqui é gotinha de água, tá? Deu pra ver direitinho, pessoal? Tentei explicar certinho, tá? Agora vamos fazer a outra ali na outra folha. Limpei o pincel. Vou com verde pântano. Não tô tirando a tinta daqui, pessoal. Se não, ela derrama aqui. Ó. Tô com um verde pântano. Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer essa gotinha aqui, ó. Ó. Verde pântano, né? A cor mais escura que eu usei ali, ó. Tá vendo? Dá uma esfumaçadinha. Mas aqui... Deixa eu limpar o pincel. Dá uma esfumaçadinha assim, ó. Na tinta. Então, puxadinha assim. Pra baixo, pra cima. Aí, ó. Tá vendo? Deu pra ver, gente? Agora vocês vêm com o branco. Ó. Ó. Essa é a minha gotinha, tá? Deu pra entender, gente? Deixa eu escurecer aqui mais um pouquinho, gente. Peguei a cor uva, a brejela. Eu vou passar aqui por baixo, ó. Ó. Pra escurecer, tá? Ó. Ó. Pra dar pra você ver melhor. Agora, gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse... Esse... A galinha aqui da uva. Nós vamos pegar o sépia. E esse pincel aqui... Ó, gente. É o sépia, tá? O sépia com esse pincel número dois, gente. Pincel número dois, tá? O pincel número dois da tigre. Vamos fazer esse galinha aqui, tá? Tá? É? Você vai ficar um pouco mais úmo. Lavei o pincel, eu vou pegar um pouquinho de marfim, tá? Um pouquinho de marfim. Ó. Vou comer esse pincel. Vou pegar um pouquinho de marfim, dar uma clareada nesse galinho, tá? Ó, mais um pouquinho. Mais um pouquinho de marfim. Agora, vou pegar o sépia. O pincel número zero e o sépia. Vamos fazer essas voltinhas aqui, tá? Um pouquinho de marfim. Tchau. 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 Tchau.